Oi! Olá, segundo ano! Diga, olá, miss Carol! Olá! Vamos lembrar hoje as partes do corpo. Meu corpo! Sim! Eyes. Sim! Vamos, repita comigo! Eyes. Nose. Mouth. Yes, come on, repeat, okay? Eyes. Nose. Mouth. Ears. Yes, ears. Hair. Hair. Very good, let's repeat. My arms. My hands. Hands. My fingers. Excellent. My body. Very good, students. Segundo ano. Let's sing the face song. Yes? Come on, sing with me. My eyes, my ears, my mouth, my nose. My eyes, my ears, my mouth, my nose. My eyes, my ears, my mouth, my nose. They all make my face. Very good, students. Very good, students. Segundo ano. So, this is my face. Yes? And this is my body. All right? Very good, class. So, now, segundo ano, please, open your books. Page 23. Our in-action book. Okay? Look. I have small eyes. So, let's look and match. All right? This is our mission today. Segundo ano. Yes? Bye-bye, students. Bye. Oi, gente. Tudo bem, família? Na nossa aula de hoje, nós relembramos parts of the face, as partes do nosso rosto, and parts of the body, algumas partes do nosso corpo. Cantamos uma canção para os alunos poderem praticar. Os alunos repetiram, foram tocando neles mesmos, para a gente poder relembrar tudo. E a nossa missão será no nosso livro In-action, na página 23. Okay? Match. Os alunos terão que ler e ligar. Na primeira linha está escrito, I have small eyes. Eu tenho olhos pequenos, small. Very good. Shirley has long hair. A Shirley tem um cabelo longo, long hair. It has six legs. Tem seis pernas. Six legs. David has big ears. O David tem big ears. Okay? Lucy has a small nose. A Lucy tem um nose, ó. Small. Okay? My knee hurts. Meu joelho está doendo. Ai, it hurts. Okay? Então, os alunos irão ler, olhar as imagens e ligar corretamente. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, entrem em contato comigo. E não esqueçam de me enviar as fotos das atividades para a gente poder fazer a correção e a documentação pedagógica. Bye-bye, family. Bye-bye, students.